Que a força do medo que eu tenho não me impeça de ver o que anseio E que a morte de tudo que acredito não me tape os ouvidos nem a boca Porque metade de mim é o que eu grito e a outra metade é silêncio Que a música que eu ouço ao longe seja linda ainda que a tristeza E que a mulher que eu amo seja pra sempre amada, mesmo que distante Porque metade de mim é partida e a outra metade é saudade Que as palavras que eu falo não sejam tidas como prece nem repetidas com fervor Apenas respeitadas, como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimentos Porque metade de mim é o que eu ouço e a outra metade é o que eu calmo Que a minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço E que a atenção que me corrói por dentro seja um dia recompensada Porque metade de mim é o que eu penso e a outra metade é um vulcão Que o medo da solidão se afaste e que o convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável Que o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso que eu me lembro ter dado na infância Pois metade de mim é a lembrança do que eu fui e a outra metade eu não sei Que não seja preciso mais do que uma simples alegria pra me fazer aquietar o espírito E o que o seu silêncio me fale cada vez mais Porque metade de mim é abrigo e a outra metade é cansaço Que a arte me aponte uma resposta mesmo que ela não saiba E que ninguém a tente complicar porque é preciso simplicidade pra fazê-la florescer Porque metade de mim é plateia e a outra metade é cansaço E que a minha loucura seja perdoada Porque metade de mim é amor E a outra metade também Oswaldo Montenegro E que dev frequentando nossa necessidade E a outra metade também